Você me ligou pra dizer que todo aquele nosso amor Chegou ao fim que desapegou, me trocou por outro alguém Que está feliz com seu novo amor morando em Paris Mas lembrou de mim agora quer saber como estou me sentindo Eu tô pelado, pulando, fazendo pirocoteiro pra ver se a caceta bate no meu queijo E eu desmarro e o afafisquei, sangro é doente onde eu odeio Eu tô apertando a chiba água com meu papel de trouxa Infinito, lindo, feliz, imaginando minha cabeça explodindo, sorrindo De resto tá tudo bem De resto tá tudo bem Que se atracou e vazou com um maluco gringo Se não der certo se pode voltar comigo Não abri mão que eu seja o seu melhor amigo Mas quer saber como estou me sentindo Eu tô pelado, pulando, fazendo pirocoteiro pra ver se a caceta bate no meu queijo E eu desmarro e o afafisquei, sangro é doente onde eu tenho Eu tô apertando a chiba água com meu papel de trouxa Infinito, lindo, feliz, imaginando minha cabeça explodindo, sorrindo De resto tá tudo bem De resto tá tudo bem De resto tá tudo bem De resto tá tudo bem